Olá, seja bem-vindo ao curso de Fisiologia Humana voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Execuito pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Circulação 2, Coração. O coração. Vamos aprender sobre ele? O coração é um órgão muscular oco, envolto por um saco cheio de líquido chamado de pericárdio, localiza no interior da cavidade toráxica. Sua função é bombear o sangue oxigenado, ou seja, o arterial, proveniente dos pulmões para todo o corpo e direcionar o sangue desoxigenado, ou seja, o venoso, que retornou do coração até os pulmões, onde deve ser enriquecido com oxigênio novamente. Então, essa é a função do nosso coração. O coração é dividido em quatro câmaras. Segue venoso e sangue arterial, são separados por meio de um septo, uma membrana vertical. A divisão horizontal é feita por válvulas atrivenculares. A mitrial divide o lado esquerdo em dois, a trispide o lado direito. A câmera superior são chamadas de átrio esquerdo ou direito, e as inferiores são conhecidas como ventrículos, esquerdo ou direito também. Então, vamos analisar a morfologia do coração. O coração, então, ele é um órgão muscular localizado no mediatismo, espaço interior do tórax situado entre dois pulmões. A função desse órgão é bombear o sangue através dos vasos sanguíneos. O suprimento de sangue necessário à manutenção da vida ocorre graças à contração do músculo cardíaco, chamado miocádio. Esse músculo é protegido por uma membrana fibrosa, denominada pericárdio. Nos adultos, o coração mede cerca de 12 cm de comprimento, por 8 e 9 de largura a 6 de espessura. Sua massa visceral ao homem é de 280 a 340 gramas, e na mulher de 230 a 280 gramas. O coração é constituído por quatro câmaras cardíacas, conforme a gente consegue observar nessas imagens. As duas superiores são os átrios e as duas inferiores, os ventríoclos. Os átrios são separados pelo septo interatrial e os ventrículos pelo septo interventricular. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito através da válvula tricúspide, enquanto o átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo por uma outra válvula, denominada biscúpide ou bitral. Essas válvulas impedem o refluxo de sangue no ventrículo para os átrios. Isso significa que o sangue não pode retornar aos átrios quando está sendo impulsionado dos ventrículos para as grandes artérias que saem do coração. Além da tricúspide e da mitrial, existem válvulas semilunares localizadas na saída das grandes artérias do coração, aorta e tronco pulmonar, que se tem o fluxo de sangue num único sentido. Do ventrículo esquerdo para a artéria aorta e do ventrículo direito para as artérias pulmonares. Isso impede o retorno do sangue para os ventrículos. E relembrando, a musculatura do ventrículo esquerdo é mais espessa que a do ventrículo direito, pois a câmara esquerda exerce maior pressão sobre o sangue, que é transportado por todo o nosso organismo. E qual que é a trajetória desse sangue? O coração funciona como uma bomba dupla. No seu lado esquerdo circula o sangue arterial e no seu lado direito o sangue venoso. A trajetória do sangue é dividida em duas, em pequena circulação pulmonar e grande circulação, também chamada de sistêmica. Então, a pequena circulação inicia-se no ventrículo direito, que recebe o sangue venoso do átrio direito e o bombeia das artérias pulmonares para os pulmões, onde ocorrerá oxigenação, ou também chamado de hematose. Em seguida, as veias pulmonares conduzem o sangue arterial para o átrio esquerdo. Na pequena circulação, o sangue venoso foi transportado para as artérias e o sangue arterial por veias. Isso ocorre porque o sangue que sai do coração é impulsionado com maior pressão pelas artérias, que são vasos mais resistentes e de maior calibre. Já a grande circulação inicia-se no ventrículo esquerdo, que recebe o sangue arterial do átrio esquerdo. Com isso, o sangue é bombeado para a artéria aorta, que através de suas ramificações, transporta o sangue oxigenado para todo o organismo. Depois de ter drenado o corpo, o sangue, que agora é venoso, chega ao coração através das veias cavas, superior e inferior, desembocando no átrio direito. Vale ressaltar que a circulação completa demora cerca de um minuto, enquanto o coração baixa aproximadamente 70 vezes nesse período. O número de contrações por minuto denomina-se a frequência cardíaca. E nós não devemos esquecer, a artéria do coração sai e a veia para o coração vai. Então é um macetinho aí para vocês. Então esse é o trajeto do coração. E a nutrição do miocárdio? Como que acontece a nutrição desse órgão tão importante? O transporte de sangue para o músculo miocárdio é realizado através das artérias coronárias, direita e esquerda, que são ramificações da aorta. Então observando aqui a anatomia do coração, podemos ver que se um desses ramos coronários sofre uma diminuição no diâmetro ou uma obstrução por um coágulo sanguíneo, que também denomina-se de trombo, as células musculares podem apresentar uma difusão chamada isquemia. Esse problema provoca a morte de uma parte do coração, caracterizado por infarto do miocárdio. Então graças às artérias coronárias, o coração se mantém funcionando. Quando há fluxo reduzido, pode ocorrer o infarto do miocárdio. Então observem aí o miocárdio, dá para observar o arco aórtico, o ramo descendo anterior esquerdo da artéria coronária, o fluxo sanguíneo reduzido na artéria coronária. Então a grande importância da nutrição do miocárdio é esse, porque graças às artérias coronárias que realizam essa nutrição, o coração mantém funcionamento. Enquanto o fluxo é reduzido, pode ocorrer o infarto do miocárdio, o que já é muito falado até em mídias sociais. Então nessa aula, pessoal, nós aprendemos sobre o coração. Então obrigado por assistir, estou te aguardando para a nossa próxima aula e até lá.